Queridos amigos e irmãos, neste penúltimo domingo do ano litúrgico, é proclamada na redação de São Marcos uma parte do discurso de Jesus sobre os últimos tempos. Este discurso encontra-se com algumas variantes também em Mateus e Lucas, e é provavelmente o texto mais difícil dos Evangelhos. Esta dificuldade deriva quer do conteúdo, quer da linguagem. Com efeito, fala-se de um porvir que supera as nossas categorias, e por isso Jesus utiliza imagens e palavras tiradas do Antigo Testamento, mas, sobretudo, insere um novo centro, que é Ele mesmo, o mistério da sua pessoa e da sua morte e ressurreição. Também o trecho deste domingo inicia com algumas imagens de tipo apocalíptico, o sol escurecer-se-á e a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Mas este elemento é realizado pelo que segue. Então verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens com grande poder e glória. O Filho do Homem é o próprio Jesus Cristo que relaciona o presente e o futuro. As antigas palavras dos profetas encontraram finalmente um centro na pessoa do Messias do Nazareno. É Ele o verdadeiro acontecimento que, no meio dos transtornos do mundo, permanece o ponto firme e estável. Como confirmação disto, há outra expressão do Evangelho deste domingo. Jesus afirma, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Com efeito, sabemos que na Bíblia a palavra de Deus está na origem da criação. Todas as criaturas, a partir dos elementos cósmicos, sol, lua, firmamento, obedecem a palavra de Deus. Existem porque chamados por ela. Este poder criador da palavra divina concentrou-se em Jesus Cristo, verbo feito carne, e passa também através das suas palavras humanas, que são o verdadeiro firmamento que orienta o pensamento e o caminho do homem sobre a terra. Por isso, Jesus não descreve o fim do mundo, mas dá-lhe uma chave de leitura profunda, essencial, e, sobretudo, indica a senda justa sobre a qual caminhar hoje e amanhã para entrar na vida eterna. Tudo passa, recorda-nos o Senhor. Mas a palavra de Deus não muda, e face a ela, cada um de nós é responsável pelo próprio comportamento. Com base nisto, seremos julgados. Cada um de nós é contemporâneo ao fim. A vida é contemporânea à morte. Quantas vezes se apagou o sol? Quantas vezes as estrelas cariam como cachos do céu, deixando-nos vazios, pobres, sem sonhos? Uma desgraça, a guerra, a doença, a morte de uma pessoa querida, uma derrota no amor, uma traição. Cada um de nós disse, já, talvez, para mim tudo está acabado, é o fim. E foi necessário olhar para o alto e procurar entre as nuvens se chegava o Filho do Homem, se voltava a fé que tinha vacilado, se voltava a esperança e a ajuda como maná no deserto. E foi necessário recomeçar a viver, a crer no verão, olhando brotar a humilde folha de figo. Esta vida, meus irmãos, é uma mistura de drama e de poesia. O homem é uma mistura prodigiosa de lama e de milagre. E Jesus dizia aos seus amigos palavras de angústia que, de repente, soltava na vida. Se também o céu tivesse que cair em cima de ti, além dos escombros do céu, tu poderás ver o próprio Deus que venha ao teu encontro, cheio do seu amor. Se na tua frente tem um muro de trevas, estende as mãos. Além do muro de sombra, uma mão forte e segura agarra a tua mão. O segredo está além de nós. Além do frio da pedra, além do gelo do túmulo, além disso surge um pequeno broto de futuro. Jesus mostra aos seus amigos o segredo da esperança. Hoje, aqui, através dos sucessos e das derrotas da vida, precisamos viver a primavera de Deus, teimosamente, além do inverno, além das cinzas das derrotas. Se olharmos com cuidado para os nossos dias, descobriremos neles um projeto de salvação. Salvar quer dizer conservar. Pensamos quantas pessoas queridas já se partiram e chegaram ao pó e ao céu. Mas Ele, o Senhor, as guarda. Salvar quer dizer guardar, conservar, de tal forma que nada ficará perdido. Ele nos conserva e nos guarda através e além da dor e da tribulação. conserva a terra através e além da devastação dos homens e nada ficará perdido, nem o menor fio de erva. Por isso, o Apocalipse garante que a terra não se acabará no fogo, mas na beleza. A meta da história não será a devastação do céu e da criação. O mundo não acabará nas trevas, mas na beleza. A beleza que é Deus. Eu vi a nova terra, a nova Jerusalém, bonita como uma esposa que desce do céu, pronta para o seu esposo. Queridos amigos e irmãos, a liturgia deste domingo nos lembra a provisoriedade da nossa presença na terra, mas não para criar uma psicose do fim do mundo. Pelo contrário, para educar-nos a esperança. O homem que não acredita em nada teme o fim das coisas, a perda de tudo. O homem de hoje, que possui mais do que todas as gerações passadas juntas, sente-se avarento e miserável. Mesmo vivendo o milagre da vida, o homem despreza o milagre. Temos possibilidade que ontem era somente utopia. Pensemos na técnica, nas comunicações, na capacidade de troca e de fecundação recíproca das vidas, na abolição de toda solidão. Mas o nosso problema é que procuramos o bem-estar que não nos sacia e que logo desaparece. precisamos nos colocar de pé, olhando para os mistérios do céu. Vereis o filho do homem, vindo nas nuvens, com grande poder e glória, e reunir e salvar e guardar as nossas vidas. E diante dele, cada um, despido de tudo, terá em suas mãos somente o seu coração de homem. e será perguntado, questionado sobre o amor. Aquele poeta, escritor francês, Pegui, começa um seu drama com estas palavras colocadas na boca de Deus. A fé que eu quero é a esperança. Um motivo de esperança nos é dado pela sintonia entre a palavra do profeta Daniel e a do Evangelho. Os sábios resplandecerão como estrelas para sempre. Estrelas que se apagam e caem do céu. Mas o céu nunca ficará vazio. Caem também os velhos pontos de referência. Homens novos se acendem. Homens justos e santos sobem no lugar das luzes. E são naqueles que têm a capacidade de fazer florescer a esperança. São naqueles que nos levam a sermos justos e bons. E são muitos. E são uma legião. E são como as estrelas do céu. O Senhor está perto. Ou melhor, está às portas. Como diz o Evangelho. E o que significa que Jesus Cristo está às portas? Cristo está lá onde a tua vida abre as suas portas. Lá onde tu te abres. Lá onde sais para ir ao encontro dos outros. onde acolhes outros no teu mundo. Cristo está às portas nas encruzilhadas da tua vida. Nos pontos de passagem. Quando sai de ti mesmo. Cristo está na periferia da minha casa. da minha cidade. Do meu mundo. Está como uma brecha no muro. Como uma brecha de luz. Para indicar encontros e ofertas de amor. Caminhemos, pois, ao encontro dele. Que Deus nos abençoe e nos anime. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.